Fala galera, beleza? Leozão falando pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, que é o primeiro vídeo mesmo sobre informações de games do nosso canal novo, eu venho trazer uma confirmação de um possível novo Resident Evil. O possível novo jogo da franquia Resident Evil, beleza? O que acontece? No começo desse mês de julho, a Capcom lá na Europa registrou um nome no órgão de patentes europeu chamado Umbrella Corps. Eu fiz um vídeo sobre isso, se você não sabe o que foi isso e quer saber, clica no vídeo que tá aparecendo na tela agora, você vai se direcionando pra lá, assiste lá, depois você vem aqui ou vem aqui, depois vai pra lá, você que sabe. Eu clico no link na descrição do vídeo, lá eu expliquei tudo direitinho como que foi, o que aconteceu e o que poderia ser essa nova marca registrada. E eu também fiz um outro vídeo de outras informações e rumores que se geraram referente ao Resident Evil 7. O link também tá aparecendo aqui na tela agora e tá na descrição do vídeo se você quiser ver. Vale a pena, se você quiser dar uma passada lá, eu aconselho demais. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. No começo do mês, como eu já falei, foi registrado essa Umbrella Corps lá na Europa. E se gerou um número de rumores muito alto na internet falando que podia ser um novo Resident Evil. Podia ser o Resident Evil 7 que já ia fazer uma data aí que tinha lançado o 6 e já tava na hora de lançar o 7. Mas, nada foi dito pela Capcom, nada de oficial foi divulgado. Passou um tempo, como eu falei, um site lá de economia lá divulgou uma possível data de anúncio do Resident Evil 7. Mas também tudo se aquietou e ficou na surdina e nada foi divulgado também. E agora no domingo, dia 26, último dia 26 de julho, a Capcom registrou, no órgão de patentes dessa vez japonês, a marca chamada Biohazard Umbrella Corps. Pra quem não sabe, Biohazard é o nome da franquia Resident Evil lá no Japão. Lá não tem o nome Resident Evil, é Biohazard. A tradução pura do nome seria mais ou menos risco biológico, beleza? Só pra acrescentar uma informação no vídeo. Depois desse registro novo, feito no nome da franquia, mais o Umbrella Corps, não resta dúvida que pode ser um jogo novo, né? No caso aí, o título do jogo seria Resident Evil ou Umbrella Corps. É uma possibilidade. Certo mesmo é que não tem dúvida que o nome tá relacionado à franquia da Capcom, né? O documento aí tá aparecendo, uma parte do documento tá aparecendo na sua tela e se você tiver moral de desenrolar um japonês, você consegue ler aí. E além disso tudo, além do nome, o documento também traz, se você não tá conseguindo identificar nada aí, que é bem provável, o documento também revela que essa novidade, essa nova marca, esse novo jogo, tá relacionado a inúmeras plataformas de jogos. Desde consoles da nova geração, no caso do PS4, Xbox One, consoles da antiga geração também, PS3, Xbox 360, fala que pode vir pro PC também. Fala que pode vir pra portáteis, desde Nintendo 3DS até um PS Vita, PSP e por aí vai. E aqui também tá falando que pode vir pra dispositivos móveis, Android, iOS e por aí vai. E tá falando também que pode ser uma nova série spin-off, beleza? Essas preocupações por parte da empresa japonesa que deu essas informações, praticamente cravo aí que vai ter um novo Resident Evil, não se sabe se é o 7 ou se é um Resident Evil ou o Umbrella Corpse. Nada foi divulgado, ainda assim que foi divulgado, vocês podem ter certeza que vai vir aqui pro canal, vou trazer no mesmo dia que saiu. No mais, tudo que a gente pode fazer é esperar mesmo algumas informações oficiais e especular um pouquinho, né? Que a galera sempre gosta de especular bastante. Mas no mais é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma informação que eu queria passar pra vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo. Por favor, se inscreve no canal. Eu tô começando esse canal agora, eu preciso de inscritos. Então, se eu te ajudei, se eu pelo menos clareei a situação pra vocês, por favor, se inscreve no canal. Se possível também, comenta aí como é que tá o vídeo, se tá bom, a qualidade tá boa, se precisa melhorar alguma coisa, deixe sua crítica. E é isso, se você quiser também curtir a página do Facebook, fica à vontade. E até a próxima, galera. Um abração a todos, fui!